Quando me pediram para fazer esse vídeo que você vai assistir, teve um rapaz que falou assim, Comandante, eu gostaria que o senhor colocasse assim o título, Os Perigos que Sofram Tripulantes no Navio. Fica uma coisa muito grosseira. Se a gente coloca esse texto aí, esse título, muita gente ia dizer, pelo amor de Deus, eu não vou para bordo, não. Então eu coloquei as adversidades a que está sujeito um tripulante no mar. Logicamente, no navio que ele está embarcado. Você quer conhecer? Eu separei cinco adversidades. Para você saber, é só você me seguir. Vamos lá. Oi, eu sou o comandante Roberto Andrade. E vou mostrar para você, falar aqui sobre cinco adversidades que muita gente diz que são perigos. Que você, como tripulante, já deve ter passado, ou poderá passar, você que pretende vir para a vida marítima. E eu vou contar a história e muitas delas, infelizmente, aconteceu comigo. Mas deu tudo certo no final. A primeira que tem é o incêndio a bordo. Para começar, a tua embarcação, o teu navio, uma embarcação marítima, ela é uma bomba flutuante, ambulante. Mas por que uma bomba, comandante? Porque tem tanques cheios de óleo lá. Nós sempre tomamos cuidado a bordo. Para isso, tem um compartimento da bateria com umas ampulas de CO2. Quando você dispara esse gás lá, ele literalmente come tudo o que tem de molécula de oxigênio e acaba o oxigênio. O perigo é alguém ficar lá e morrer sufocado, morrer sem ar. Eu sofri três incêndios na minha vida. E o primeiro foi num petroleiro, na Baía de Guanabara, salvo engano, acho que foi na década de 80, eu acho que em 81, era na Praça de Máquinas, mas graças a Deus dominaram tudo e todo mundo saiu ali, abriu o inquérito, foram ver o que era. Enfim, não tem incêndio somente na Praça de Máquinas, pode ter na cozinha. Mas isso é um perigo, é uma diversidade que você, como tripulante, pode passar. O segundo são as tempestades que tem no mar. O mar, ele é muito traiçoeiro. O que ele tem de lindo, de belo, ele tem de traiçoeiro, porque o estado dele, o estado do mar, o estado da atmosfera ali, é uma coisa muito fortuita. Quando você menos espera, o pau quebra. Já falei aqui, o pau quebrar é quando vem tempestade e tem que pear tudo a bordo. Eu passei grandes tempestades no mar. E a que mais marcou foi uma no Índico, que nós passamos 12 dias sem posição. Acredite, 12 dias sem posição no Índico. O comandante estava pensando em correr com o tempo, que é guinar o navio para um bordo, fazendo com que o mar venha de poupa para voltar para o ponto de iniciar o nosso, que era no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, entendeu? Então essas tempestades são adversidades que vêm para você. Na hora tem que pear tudo, você não consegue dormir, tem gente que cai de beliço, sim. Se estiver muito cansado, o tempo todo está jogando. O navio já, e até o rebocador, o normal deles é o tempo todo estar balançando. Então vai logo se acostumando. E nessa história de ficar balançando, você já viu. A gente entra com a questão dos acidentes que acontecem, de estar balançando, você vai descer uma escada para passar de um piso para o outro, e você escorrega, cai ou não segura no corrimão. E eu vi muita gente quebrando braço e perna por causa disso. E agora tem a questão do teu navio colidir, abauroar algum corpo que tenha no mar, ou então encalhar. Tá ok? O que é mais susceptível de acontecer durante a noite. Por quê? No navio, de meia-noite, de zero hora às quatro, tem um oficial lá em cima. Em tempos idos, um marinheiro acompanhava o oficial. Depois pararam mais com isso, que era para aproveitar o marinheiro, para dormir bem, para poder trabalhar o dia inteiro no converse. Mas tudo bem, o piloto fica ali. E tem uma poltrona do comandante, na verdade é aquela cadeira do comandante. Tá? Nenhum comandante gosta que o pessoal sente ali. Se ele permitir, não tem problema. O piloto pode sentar. E por que que, uma vez eu conversando, na minha praticagem ainda, comandante, por que é assim? Ele falou, Roberto? Ele chamava Roberto para mim. Roberto, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Se você sentar isso aí, depois de meia-noite, e tiver com o mar gostoso, balançando de leve, você vai acabar cochilando e vai pegar no sono. Entendeu? Então é um grande perigo. Nessa história, o teu navio pode sair do rumo, você não vai saber. Os tripulantes estão sujeitos ao perigo. E essa diversidade, que é muito raro, eu nunca ouvi falar nada na minha vida, em 44 anos, que o cara dormiu e encalhou. Não. Eu já vi quase encalhar navio nosso de dia. De estar num navio, é ser um segundo piloto, o outro piloto, o imediato comandante, de repente chamaram. O que é que está acontecendo? O navio tocou no fundo, enfim. O quarto é pirataria. Eu nunca passei um evento na minha vida com piratas cercando o nosso navio e querendo entrar. Tipo aquele filme que tem com o John Hanks, né? Eu não passei por isso, mas eu, quando ainda praticante, nós recolhemos náufragos do Vietnã, lá para o Oriê. Nós estávamos indo para o Japão e no meio do caminho nós recolhemos esses náufragos até hoje. Hoje eu tenho foto de muitos deles. Muitas fotos eu tenho ainda guardadas, de recordação. Então quem vai para Somália e outros está sujeito a um perigo do navio ser assediado e eles entrarem lá e fazerem qualquer onda. Tem que estar preparado. Então essa é mais uma diversidade que tem no mar. E uma última que pode acontecer, se você me permite, eu não vou dizer que é perigo, mas é uma diversidade que pode vir assim. Como é que vão fazer? Às vezes o comandante, nesse caso que eu vou contar, ele vai precisar arribar. Ele vai passando próximo de terra, ele vai tirar e vai falar para a empresa, para o pessoal da comercial. Olha, eu estou arribando para o Porto Tal porque alguém que está doente precisa urgentissimamente de um médico. Pode ser o caso de uma passageira que ela está gestante, certo? É uma diversidade que pode acontecer. Eu nunca passei por isso, mas eu acredito às vezes que num navio de turismo pode acontecer isso, senhoras embarcarem gestante, mesmo que com pouco tempo algum problema. Está ok? Então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, eu sempre peço, dá um like, te inscreve, compartilha, faça comentário e aí a gente vai e responde para você. Você viu meu número lá? Nunca telefone. Simplesmente pega o número que tem aí, você manda um zap e a gente conversa. Comandante, eu estou com uma dúvida nisso. Senhor, pode me responder? Saudações marinheiras do comandante Roberto Andrade e até o nosso próximo vídeo. Tchau!